Música 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 E Fala galera tudo com vocês Eu sou Dárcio no meu vídeo Eu já estarei na Zé dando O passe na Minha secundária Música Até vou um pouquinho Mas ok Só preciso Ganhar uma partida Em quarto lugar Com a Penny Música 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 Tem que fazer timinha Senão perde cara Música Ok Eu vou me embora Música Música Se alguém morrer aqui eu já me mato Música 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 Me mata logo aqui Me mata Morri né O que vai ser o primeiro pacote de figurinhas que eu abro nessa conta eu não tenho nenhuma figurinha que seja desses pacotes né Cenas grátis Então eu não vou olhar Ok Bora lá Música 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 Nossa Caraca meu, qual foi os brawns hein? Nossa Caraca Falta só mais dois Doito deus não foi nenhum Nossa Mano Caraca Só mais um Mano Se for Se tivesse sido só emote animado Vai ser muito legal Nossa Não Mentira galera Mentira Caraca Nossa Bem, tirando meu emote da Jack apaixonada Esse é um dos mais raros Mas ok né Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um abraço Falou e fui Tchau 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 Tchau